oi 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 pessoal vinha passando aqui ó vi esse monte de abelha aí junto aqui nessa galha de catingueira aí vocês sabem o que é catingueira é uma árvore aí típica da caatinga aqui nordestina aí galera ó eu não sei direito que espécie de abelha é essa galera mas tá bem parecida é um tipo de abelha preta aí ó aqui nós conhecemos essas abelhas aí como capuchu não sei dizer o nome delas aí quem souber aí fala aí nos comentários beleza aí só sei dizer que ela tem ferrão pessoal e a picada dela dói bastante viu aí ela costuma fazer as moradias delas aí em buraco de formigueiro eu já achei muitas é casulo dela aí buraco de formigueiro pessoal aí ó só não sei falar para vocês o nome dessa abelha só que como falei para vocês é conhecida aqui no nordeste na minha cidade aqui como abelha de capuchu dói bastante a pregada dela aí tá certo mas se você souber do nome dessa abelha aí fala aí nos comentários aí ó acho que ela soltou de algum enxame e tá só em um passatempo aí para seguir de volta aí a sua trajetória parece uma abelha bem mansa galera mas é porque ela não tá não tá na sua no seu casulo aí ela só tá passando um tempo aí já levei picada dessas abelhas aí dói bastante viu pessoal se inscreva no meu canal aí compartilha se puder os vídeos daquela força no like aí galera que esse tipo de vídeo assim pessoal isso é muito difícil para nós tá fazendo certo e assim a maioria das pessoas aí que tem canal também galera tem uma facilidade para fazer vídeo e não faz aí nós que tem esse conteúdo aí difícil de tá fazendo que é de preservação de animais só quando aparece um animalzinho aí é bem difícil de fazer aí arrocha no like aí galera e compartilha se puder só um registrozinho aí para vocês ver aí aí ó bastante abelha pessoal olha o tanto aí ó tipo um cordão pessoal de abelha como falei para vocês isso aí é um pé de catingueira galera não sei se na região de vocês aí vocês conhecem ela por catingueira na minha região aqui é conhecido como catingueira aí ó uma planta uma árvore aí típica da catinga aí pois é pessoal vou parar o vídeo aí para não ficar muito longo valeu